Os meus caros amigos Capricórnio, ora bem, meus amigos Capricórnio, estamos aqui a falar sobre a lua cheia em caranguejo câncer, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 17 de janeiro e que para vocês vai ser muito importante. E porquê? Pergunto a vocês. Ora bem, é fácil, porque a lua cheia em caranguejo está no signo oposto ao vosso, então significa que a lua está em caranguejo, mas o sol está em Capricórnio, que é a vossa constelação. Ainda para mais, ele está coladinho a Plutão, que é um planeta da transformação, portanto já estás a ver que vai haver aqui intensidade, ok? Principalmente intensidade emocional. E onde é que tu encontras mais esta intensidade emocional? Nos relacionamentos, nas parcerias, não só relacionamentos amorosos, todos os tipos de relacionamentos, mas principalmente com aquela pessoa que é especial para ti, ok? Então para, o que é que acontece aqui normalmente? Tu és uma pessoa extremamente responsável, muito segura, muito madura, tens ali aquela coisa toda do tem que ser tudo ali, como manda o figurino. E depois, porque tu és esta pessoa muito séria, forte e responsável, quem é que tu atras nos teus relacionamentos? Mocotosh, ok? Aquele gênio de pessoa que está ali, a tua volta, parece que pede licença uma mão para mexer a outra, às vezes é um bocado irresponsável, não tem objetivos de vida, nada ligado com esta coisa do querer chegar mais longe, ok? Então isto é uma coisa que te irrita bastante, ok? E principalmente, quando temos aqui uma lua cheia, significa que esta área é uma área ainda mais, vai ficar ainda mais emocional do que aquilo que já é, portanto vamos ter ainda mais pessoas ou outras situações em que tu vais sentir que existe esta melancolia, este arrastar das coisas, parece que está ali tudo, às pernas a algum salvador da pátria, está sabendo? E claro que isto não é positivo para o próprio relacionamento, a não ser que tu entendas uma coisa muito importante, que é, o outro está-te a compensar. Porquê? Porque porque tu estás demasiado responsável, os outros não assumem as suas responsabilidades. Estão-te a compensar, tens responsabilidade a mais, tens responsabilidade a menos, ok? No momento em que tu dizes assim, ao tipo para o bail, ok? Eu só vou até aqui, mais do que isto não posso ir, ok? A minha responsabilidade termina onde começa a responsabilidade do outro. Então aí, neste caso, tu vais começar a ver que as coisas funcionam de uma forma diferente, porque tu estás a aprender com outra pessoa, estás a trazer para ti um ensinamento, estás a crescer, ok? Principalmente estás a começar a ser mais flexível, a trazeres para ti algo que tenha a ver com leveza, calma, para poderes seguir em frente com muito mais naturalidade, muito menos peso, e aí sim, já valeu a pena teres vivido aquela experiência, que às vezes pode não ser assim tão positiva como isso, ok? Vou tirar uma carta do Oráculo da Estocantumância, para entendermos aqui um bocado como é que vai estar a tua energia, então agora, nos próximos dias. Os meus amigos Capricórnio. Ora bem, ora bem, já estou aqui ajeitando melhor as cartas. Ora, Carneiro. Ora bem, Carneiro é uma energia que tem a ver com a ação e movimentação, ok? Então, repara, já estás a ver a situação, não é? É, és tu cheio de energia e outra pessoa de superparada, que não faz nada. Era um bocado o que eu estava a dizer há um bocado, ok? Então, por isso é que é importante que tu saibas que é preciso desacelerar, ok? Ir com mais calma, lembra-te, outra pessoa está-te a compensar. Quanto mais tu tiveres paciência, quanto menos tu exigires da pessoa, sabes aquela história do eu é que sei, fazes como eu quero e tal, isso é típico, ok? Por isso é importante que tu estejas com mais calma, mais serenidade, para seres que eu chamo de um bom líder, ok? Um bom parceiro, um bom companheiro, porque temos também saber ouvir o outro, escutar o outro. Não é só a nossa versão que é a versão certa, ok? Às vezes há outras versões que nós podemos juntar à nossa, para que a nossa te torne ainda melhor, ok? Então é importante, paciência, calma, respira fundo, olha, vai dar uma volta no quarteirão, faz exercício físico, não te irrites, porque esta é uma carta que explode com muita facilidade, portanto tu podes ficar às vezes até assim um bocado agressiva ou agressivo, ok? Por isso é que é importante que tenhas aqui um bocado mais de calma, respira fundo, ok? Passeia, corre, deita a energia fora, para tu poderes estar mais calma, para poderes resolver melhor as situações, ok? Esta carta também fala que é importante tu dares ao outro, partilhares, delegares, ok? Para não ficar sobrecarregada, que é aquilo que eu também já tinha dito há bocado, ok? Vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui um último conselho em relação a esta lua. Ora, materialização, ok? Então, se tu conseguires ter mais calma, com certeza que vais materializar mais, ou seja, concretizar mais. Repara, lembras-te de eu dizer que o teu sol, ou o sol neste momento, está a passar na tua constelação, e está a passar na área da tua apresentação e iniciativas, estás a ver? Então, se tu tivés iniciativas com mais calma, com mais ponderação, com mais compaixão, com certeza tu vais conseguir ter melhores resultados do que aquilo que tinhas anteriormente. Materialização, concretização, estás a ver? Então, é excelente que tu te lembres disto, ok? O outro está-te a compensar, tem calma, paciência, ok? Não és tu que mandas em tudo, não és tu que sabes tudo, não és tu que resolves tudo, ok? Dá o outro também para ele fazer, mas tem paciência para dar-se tempo para que ele se possa adaptar às situações e possa ir fazendo aquilo que é necessário ser feito, ok? Faz sentido? Maravilhoso! Conto contigo, dia 20, 21 e 22, aqui, janeiro obviamente, quinta, sexta e sábado, para fazermos a comemoração do ano de 2022, o ano da abundância. É verdade! Não só em mês de janeiro, eu vou estar aqui todos os meses do ano, dia 20, 21 e 22, para em cada mês nós estarmos a verificar como é que tu estás numa determinada área de vida. Vamos ver a área pessoal, profissional, financeira, comunicação, relacionamentos, tudo, vamos ver tudo, ok? Todos os meses vamos ver uma área diferente para nós percebemos como é que tu estás, o que é que tu podes fazer para ter mais abundância para a tua vida e onde é que tu vais poder chegar, ok? Por isso é mesmo importante que tu aproveites estas oportunidades que eu te dou em cada mês para trazeres este mês ali, este ano ali todo certinho, para chegares ao fim do ano e pensares há abundância em todas as minhas áreas de vida, consciência daquilo que eu preciso de fazer e aquilo onde eu preciso chegar, ok? Muito bom esta situação. Se quiseres ser notificada em relação ao início destas lives, basta te inscreveres na minha lista VIP, anamacieira.com, lista VIP, ok? Se não precisas te inscrever, ok? Porque a live é pública, mas te inscreveres, recebes a notificação para dizer que já vai começar. Para além de que, se continuares lá inscrito, de vez em quando eu faço lá umas coisas interessantes, umas aventuras astrológicas e tens a hipótese de poder também participar, ok?